E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa, que damos dicas, zenhas e muito mais coisa. E no vídeo de hoje vamos dar umas dicas pra você que vai a algum evento de RPG e vai mestrar alguma aventura. Inicialmente é bom a gente afastar todas as expectativas. Nós vamos dar dicas bem básicas pra quem está começando a mestrar e quer encarar um one shot em um evento. Dicas mais avançadas serão dadas em vídeos oportunos. Mas antes de começarmos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão da inscrição, tocar o sininho de notificação para não perder qualquer uma das nossas atividades aqui no YouTube e todos os outros vídeos que a gente postar. Também se achar esse conteúdo interessante, clica no like, que nos ajuda bastante. E compartilha esse vídeo com os seus coleguinhas que eventualmente tenham interesse no assunto. Também nos siga nas nossas redes sociais para ver mais conteúdo. Então pessoal, algo que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito antes, para evitar algumas chateações, mas que precisei aprender com a experiência, é que mestrar em eventos e encontros de RPG não é uma coisa muito fácil. Mestrar em eventos e encontros de RPG é muito diferente de sua mesa semanal, ou quinzenal, ou mensal, ou anual, em sua casa, com seus amigos, em um ambiente confortável e controlado. Aqui nós vamos para a selva do RPG, e podemos encontrar desde goblins até um dragão vermelho ancião, em relação a níveis de dificuldade que vamos encarar durante as horas que vamos conduzir a aventura com os jogadores que estarão diante de nós. Basicamente, além de os próprios jogadores em si serem eventuais problemas, temos outras situações que podem levar a algumas chateações. Vamos comentar um pouquinho sobre elas e como evitá-las, certo? Mas, como dito antes, essas dicas que vamos dar são bem básicas, mas, dicas profundas, mais detalhadas, mais avançadas, vão ser dadas quando tocarmos sobre o tema em outros vídeos aqui no canal. Muitas vezes, vamos para os encontros com o propósito de narrar ou mestrar uma aventura do nosso sistema preferido. Mas, como dica inicial para aproveitar melhor o encontro, o que eu posso dizer para vocês é conhecer melhor o ambiente em que você vai mestrar. A melhor forma de você conhecer um pouco melhor as condições que você vai enfrentar é jogar antes. Além de, claro, se divertir, você vai conhecer outras pessoas e outros sistemas, e também saber se o local das mesas de jogos é quente, possui muito barulho, a disposição das mesas, se possui bebedouro, banheiro ou lanchonete por perto e creia. Isso é realmente interessante e pode te livrar de muitas chateações ou desgaste excessivo. Realmente é muito desconfortável estar debaixo do sol quente ou vai drenar muito de sua atenção se estiver ventando demais e as fichas dos personagens saírem voando, suas anotações também, saírem tudo voando da mesa constantemente. Ou então, a mesa que você escolheu fica em um local com muita movimentação e muito ruído. Então, é bastante incentivado que, se você não tiver tempo para jogar, ao menos circule antes para ter uma noção do local e escolher o melhor posicionamento para a sua mesa. Antes de passarmos para o jogo em si, precisamos nos preparar para ele. Algo importante é ter uma aventura pronta para o evento. Lembrando que esta aventura deve ser curta e simples. O suficiente para se terminar em no máximo 3 horas, que é o tempo médio das mesas em encontros regionais. Não existe coisa mais chata para os jogadores, uma aventura que se arrasta e não chega ao fim nunca. Geralmente, os jogadores, isso é uma coisa muito importante que você tenha em mente, têm alguma outra coisa para fazer, como participar de leilões, assistir lives, torneios de México, ou mesmo querer ir logo para casa. Portanto, seja rápido e use uma aventura simples. Leve sempre personagens prontos, preferencialmente com um breve histórico e descrição dele. Se possível, colhe uma imagem desse personagem na ficha como referência para o jogador. Isso deve ser feito porque nem todos levam fichas de personagens feitos para um encontro, o que inclusive não é recomendável de forma alguma. E muitos nem conhecem o sistema que você vai narrar ou mestrar. Além do que, fazer fichas de personagens para 5 ou 6 jogadores é extremamente demorado, ainda mais se eles desconhecem o sistema. E mesmo, pode ser muito demorado mesmo, 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 dependendo do sistema que você escolher. Se você escolher, de repente, um GURPS, fazer uma ficha em evento, vai demorar pelo menos uns 3 anos para conseguir terminar. Com as fichas prontas em mãos, deixe os jogadores escolherem os personagens que querem jogar. Ou então, sorteie. Não se esqueça de levar alguns personagens extras, pois aqueles poderão morrer ao longo da aventura. E pode ter certeza, isso acontece demais. Mesmo os sistemas que evitam o máximo que isso aconteça. Os jogadores são imprevisíveis, e muitas vezes, a tua aventura está em níveis acima da capacidade que esses jogadores têm de evitar problemas. Então, vá preparado nesse sentido. Não se esqueça também de levar dados, papel, marcadores, papel quadriculado, se você for usar miniaturas, livros, mapas e lápis, se for o caso dos mapas. A lápis é importante mesmo, lápis e borracha. Faça como se você fosse narrar uma aventura para o seu grupo, mas na casa de outra pessoa. Contudo, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo. Nunca leve seus dados mais bonitos e caros, ou seja, aqueles dados de metal, a gente fica às vezes pensando em, não, vou levar esse aqui que é bonito pra caramba, vai chamar a atenção, a galera vai querer jogar comigo, tudo mais. Não leve, não leve mesmo. Leve os mais simples que você tiver. Marcadores também, os mais simples possível. Seus livros, deixem marcados, deixem, a gente fica com pena, mas deixe alguma marcação do livro, um adesivo, teu nome, alguma coisa, para mostrar que o livro é teu. Para você conseguir identificar facilmente. E principalmente, deixe ele sempre à vista. Pois nem sempre você vai ter em sua mesa, você vai jogar, ou mesmo no entorno do evento, dentro do local do evento, pessoas muito corretas. E algum desses materiais mais caros pode sumir, sumir. E você só vai notar isso, pode notar isso muito tarde. Também outra coisa, enquanto as aventuras, faça o possível para não utilizar regras muito avançadas do sistema. Tente fazer o básico, a regra mais básica do sistema. Afinal, não é muito interessante passar meia hora explicando regras, regras muito complexas. No entanto, perca alguns minutos antes do início da partida, explicando as regras básicas do sistema aos jogadores. Porque, como mais uma vez, a grande maioria das vezes, aqueles caras não jogaram aquele sistema que você quer tanto testar, quer tanto mestrar. Exceto, certamente, se você resolver mestrar Dungeons & Dragons, ou algum outro sistema. Mas, mesmo assim, sempre vai aparecer aquela pessoa que é novata no RPG, nunca jogou nada. Então, ela não vai saber, obviamente, as regras do Dungeons & Dragons, o Tormento, ou qualquer outro sistema popular. Então, tente fazer da forma mais simples possível. Quando estiver mestrando, fale alto o suficiente para que os jogadores consigam ouvir você. mas se, assim como eu, você tiver alguma dificuldade para falar alto, fique em uma mesa um pouco afastada do som ou de outras mesas. Além de manter uma garrafa de água, uma garrafa de água não, uma garrafa com água, junto a você para não ficar roubo ou sem voz rapidamente. Esse detalhe é muito importante, sempre. Quando for explicar alguma coisa, alguma cena, ambiente, personagem, escrever, alguma coisa mais visual, é interessante levar algum cartão postal, desenho, diagrama, foto, coisas do tipo. Tanto impressa ou pode ser no celular ou no tablet, que for mais viável para você. Para que os jogadores visualizem e compreendam rapidamente o que você quer passar, por mais que seja recomendável fazer descrições bem detalhadas, às vezes os jogadores não pegam, certo? E a descrição visual, a imagem é mais rápida para eles fazerem a percepção e compreenderem bem o que você está descrevendo, certo? Fora que às vezes por conta do ambiente ser ruidoso, eles acabam não ouvindo bem alguma coisa. Então é muito importante isso, a referência visual. Tente fazer a aventura correr mais ágil possível. Ágil não quer dizer apressada. Novamente, eu vou ressaltar, isso não quer dizer que você deva fazer as coisas apressadamente, mas sim, cortar descrições desnecessárias ou principalmente desnecessariamente grandes. Brincadeiras também, se você gosta de brincar nas mesas com seus colegas, com seus amigos, você não está mexendo com seus amigos, basicamente, são mexendo com as pessoas desconhecidas. então você não sabe até que ponto aquelas brincadeiras que você costuma fazer na sua mesa de jogo com seus amigos vão ser engraçadas, vão fazer sentido ou eventualmente sejam grosseiras e até ofensivas com os jogadores que você vai mestrar. Então, corta isso. Faça só algum comentário, às vezes algum comentário engraçadinho a respeito de alguma coisa no máximo e pronto. não aprofunda muito nisso. E também combates desnecessários, já que o tempo é curto. Enquanto combates desnecessários, sempre pense o seguinte, aventura, você não precisa escrever um roteiro de cinema da aventura, mas pelo menos uma linha mestra do que vai acontecer, que pode acontecer, o que você imagina que vai ser necessário levar de um ponto A a um ponto B. Então, se você vê que não há necessidade de ter um combate naquele momento, não coloca, seja enxuto. Faça que os combates ou sejam provocados pelos jogadores, que os jogadores vão atrás disso, aí você, se não for evitável, aí acontece, ou que esses combates sejam decisivos para o andamento ou finalização da trama, sejam coisas realmente que compensam e que valem a pena, não fazem qualquer combatinho assim com nada não, beleza? Vamos dar ainda mais algumas outras dicas em outros vídeos, também já falamos sobre eventos de RPG em outros vídeos também aqui no canal, eles vão estar nos cards aqui em cima e na descrição aqui embaixo deste vídeo. Já que o assunto não se encerra agora, há muito ainda a ser dito, contudo, espero que as dicas que demos nesse vídeo já sejam úteis o suficiente para ajudar em algo. Muito obrigado por se juntar a nós aqui no 3 Angel Masters hoje, e se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus coleguinhas e se inscrever no canal para mais conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.